Neste domingo, dia 6 de outubro, ocorre a mudança de horário no Paraguai, adiantando os relógios em 60 minutos. Desta forma, realiza-se a habitual adaptação ao horário de verão, que poderá ser de utilidade definitiva para o país, a partir de lei aprovada no Congresso. No primeiro domingo de outubro, é feito o ajuste ao horário oficial da República do Paraguai, estabelecido em UTC-3 para o verão, conforme decreto presencial 3.638, em vigor desde 2009. Por isso, a partir da meia-noite deste domingo, 6 de outubro, o horário oficial deverá ser adiantado em 60 minutos em todo o território nacional. Esse horário foi novamente ajustado para o horário de inverno no último domingo de março. Devido a uma lei aprovada recentemente no Congresso, esta deve ser a última vez em que existe esse reajuste. Isso porque o horário de verão deve ser definitivo no país. Após aí, estabelecer uma regulamentação dentro de todo o território paraguaio. A proposta foi sancionada pelas duas câmaras do Congresso Nacional e enviada ao Poder Executivo para sua promulgação ou veto. Caso a lei seja aprovada por meio do decreto do Executivo, o Paraguai terá como horário menos 3 GMT ao longo do ano, mesmo horário que vale para a Argentina, Uruguai, Chile e alguns estados do Brasil.